Música Corta o fogo, corta o fogo Ei, pola a mãe Ok, pola Pola Música Váanam, parandu párkkayengu Púkkel, siragai nilindu Tha Ođum, adi nilu Ođam Ođindu Karayi tetele Tha Enruum Ivanum Kulandaya Vártay innuum Mađalaya Siripilidayam Pongudhe Karunay Sindudhe Karunayi 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 Kulandaya 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 O que é? O que é? É assim. O que é isso? O que é? O que é isso?